A CIDADE NO BRASIL 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 Estava pensando em fazer outra música que eu gosto de fazer com Simone Boffa. Quem é de vocês que conhece Jimi Hendrix? É rico! Mi serviria de um acompanhamento... Como dizer... Mr. Chacha, Rock and Roll... Guarda o que tem Osvaldo! É portado o trombone Osvaldo! Nem é que ele! É sendo uma marea de bastardes! São todos amici, però! Nessuno que porta o instrumento! Cê l'ha? Vieni a pregare il trombone che c'è! Questa canzone está escrita per il trombone! Quê se la volete convidare a mio caro amico Francesco? La canzone fa così! É! Ficou! Ficou! Amém. 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 para dar tempo a Iacolo Bastardos de ataccar em direita a este passo a Iacolo Bastardos de atacar em direita a este passo Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música C'è pure Lella? No, que beleza, mas que belo mundo 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 No, que belo mundo No, que beleza, mas que belo mundo No, 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 que belo mundo Segunda estrofa. Ci vediamo tutti quanti al bar. Paga Mauro. Por que você tem que ser tão grande, Mauro? Graças a Deus, nos vemos na cerca de 10 minutos. Se la?! I miss you That's why I cry I miss you I miss you Grazie dell'ascolto Ci vediamo fra un po' Che Dio vi benedica Grazie, ci vediamo fra un po' 5-10 minuti Venti e adesso ci mettiamo d'accordo